um notebook é um ASUS VivoBook de 15 polegadas em Intel Pentium Gold de 4GB, 128GB de SSD, Windows Roms, M600, quem tiver oportunidade de baixar dele com essa máquina do inferno, fique à vontade, marca ASUS, fabricante ASUS, sede notebook ASUS VivoBook, certificado será qual, cor transparente silver, tamanho vertical, isso aqui é só para pegar trouxa, 2GB, não tem nada de bom aqui, Windows 11, misericórdia, ele pesa 1,8 kg, pra nada dele, pilhas contidas no equipamento, não vale a pena não... vale a pena não...